Trago agora o unboxing do jogo Monopoly Family Fan Pack Esse jogo foi desenvolvido e publicado pela Ubisoft, lançado em novembro de 2014 Vez que ele inclui Monopoly Plus, MyMonopoly e Monopoly Deal Vamos usar os recursos do jogo Ele é para 1 a 6 jogadores local De 2 a 6 jogadores online O Smartglades Ele é opcional online e obrigatório no offline E possui gatilho de impulso Aqui está o disco Aqui uma propaganda com os outros jogos da Hasbro Panfleto da Uplay Aqui tem um manualzinho Com as informações de garantir cuidado com a saúde E uma propaganda do Just Dance 2015 Obrigado E aí